Ela é o morango aqui do Nordeste Ela é o piqui aqui de Goiás Você tá gostosinho do coalinho do papo Você tá gostosinho do coalinho do papo Você tá cansado do coalinho do aplicando areshmuckt E já estou medindo, é o caralho Senta, reverse vai Senta, relaxa, vai Trava na vinhaca, pomba da bunda Quando ela esta longa, ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Bruna em PZS É o DJ Duarte, caralho O DJ tem limite, vida Cês, cê é bom? Ela é o piqui, aqui de Goiás Ó o jacara, ó o jacara, ó o jacara Cê tá gostosinho do colinho do tap Caralho, zeta, relaxa, vai, zeta, relaxa Trava na vinhaca põe manda a bunda quando ela tá louca ela fica abusada Vai, zeta, relaxa Tchau, tchau